Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui para mais um vídeo e vai ser um vídeo bem rapidinho pessoal estou aqui apenas para convidá-los a participar da nossa ação entre amigos aqui do canal onde o prêmio será um FIMI X8 SE 2022, o drone está a zero, está aqui no pacote vou fazer um box aqui, vou abrir, mostrar para vocês o drone, vou fazer um teste, vamos ver se está tudo ok com ele e depois também tem uma surpresinha, então vamos lá? Então como eu falei para vocês pessoal, o drone está zerado, a caixinha aqui está lacrada como vocês estão vendo infelizmente deu alguns amassos aqui durante o transporte, mas vamos abrir aqui, vamos conferir acredito que o drone esteja em perfeitas condições pessoal Então aqui está o drone, rádio controle, vamos conferir aqui, vamos ver se está tudo ok o pior que o amassado foi bem do lado do drone ainda viu pessoal mas aparentemente está tudo ok aqui deixa eu conferir aqui os braços, motores vou tirar aqui o protetor de gimbal olha, a bateria ela vem com um pouco de carga tudo ok aqui com o gimbal também FIM X8 SE 2022 vamos conferir aqui o restante dos acessórios os manuais rádio controle três hélices reservas, três em um saquinho e três no outro então no total são seis hélices os três cabos de dados carregador original e o cabo de alimentação do carregador vou fazer um teste aqui com ele pessoal para a gente verificar se está tudo ok já está conectado ao rádio controle ok olha, o gimbal já está estabilizando funcionando perfeitamente o gimbal vamos ver aqui os motores os quatro motores estão funcionando também perfeitamente se eu movimentar aqui o stick eles começam a acelerar beleza então está funcionando tudo ok a parte mecânica do drone eu vou conectar meu smartphone aqui agora ao rádio controle para a gente verificar o sistema a câmera do drone como está e para isso eu vou ter que parar a gravação de áudio já que eu estou utilizando ele para captar o áudio aqui já reconheceu aqui pessoal Filme X8 SE 2022 vou clicar aqui em Enter Device beleza já está o checklist já está mostrando aqui que ele não localizou o sinal de satélite ainda já que nós estamos em um local fechado mas já está apto a realizar um voo no modo VPU vamos testar aqui o controle de ângulo da câmera beleza funcionando tudo ok deixa eu conferir aqui as configurações ok o dronezão está funcionando perfeitamente então podemos prosseguir com a nossa ação entre amigos e às vezes você pode me perguntar pô mas por que você não fez a ação com o drone lacrado bem pessoal primeiro eu queria testar verificar se o drone estava funcionando perfeitamente e segundo porque eu quero adicionar alguns itens então eu teria que abrir a caixa por isso eu quis fazer esse vídeo mostrar para vocês eu abrindo a caixa testando mostrar que o drone está funcionando perfeitamente o drone é zerado e agora vou mostrar para vocês os itens que eu irei adicionar primeiro um protetor de gimbal já que a FIMI não envia um protetor dessa forma envia apenas aquele ali emborrachado então o ganhador levará de brinde o protetor de gimbal e o segundo brinde que eu irei adicionar na verdade são dois já que como vocês viram o drone vem com seis hélices apenas as quatro hélices que são utilizadas com o drone e apenas duas hélices reservas mas o ganhador aqui da nossa ação entre amigos irá levar mais duas hélices originais então serão quatro hélices extras então é isso pessoal quer participar da nossa ação entre amigos? dá uma conferida aí na descrição desse vídeo que eu vou deixar as instruções do que você tem que fazer para participar beleza? eu vou ficando por aqui e espero o contato de vocês então até mais pessoal valeu!